Vem aí, a série que você esperava, do zero ao um milhão, no Farming Simulator. Desafios, conquistas, missões, aquisição de novas terras, descobertas do game, tudo num cenário dentro do Reino Unido, a essência de uma série, do zero ao um milhão. Coloque o seu nome nos comentários. Você não vai querer perder uma série como essa, né? A descoberta das fazendas, das missões, das sequências que devem ser feitas dentro do Farming Simulator. Sem nenhum chat, sem nenhuma ajuda, você vai conquistar comigo um milhão de libras. Em breve, no canal Gamer Master Simuladores. Música 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 Música